Será que tá? Você é que manda! Meus pensamentos tomam forma de piante Vou pra onde Deus quiser Vamos ter todo mundo dançar, pessoal! E animar festa! Me contaram pra mim Se ainda gosto certo Responde, tem um monte E morro de amor por ela Pois estamos Amanhã nem te vejo Sem parando e voltando Com o casal que se ama Música... Música... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É amigo e ele é popular Eu sei que gostei de vocês Eu sei que eu vou ter que votar Vocês que tão tomando aquela cerveja A lembra de alguém que tá por cá Eu adoro cantar para vocês Eu adoro carregar a multidão As meninas daqui são muito bonitas Vocês moram no meu coração Miruchô é de lá no São José Miruchô é uma pessoa popular Eu não tenho nada de haver na minha vida Porque Deus me ensinou eu a cantar Tô cantando pra vocês de coração Eu adoro ver vocês tudo dançar Porque vocês, as pessoas tão bacanas Além de tudo, são filhos do lugar Música Não aguento mais as suas manias De me provocar Minha praça me fez Já tento nas manhas De me dominar Agora estou decidir A fazer contigo o que der e vim é Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Ou se eu for levar você Pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Miruchô já descobriu Aqui no Ciclo Alvo Só mora gente bacana Música Quem? Será que tem alguém? Música Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo Sol e calor Fui pulso e pulal Beber e cantar Vem ali Sentado na grama Tomando um sol Pedindo enrolado E com o caracol Era uma menina Assim bronce Segura Jaro, vai Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Depois me lembrei Não sabia nadar Quase morro Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Que fez boca a boca Foi aquela pequena E depois de tudo Que fez boca a boca Quase me namorou Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Tão pobre Sim, ela mora Em um barracão E todo mundo Quer magoar Seu coração Pra mim Não interessa Que sejam seus pais Porque pobre Menina Eu te quero Demais É verdade Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Será que tem alguém? Ô Jaro Segura a tigre Vai dançar Vai Segura pessoal Vai Eu quero vocês dançando Querida Indinha Manhossa Traz a viola Logo pra mim Querida Indinha Manhossa Me carecia Do princípio Ao fim Querida Indinha Manhossa Tu deixe Acabar Esse amor Que é demais Querida Sozinho Querida, em dia amanhosa, não deixe morrer, esse amor que é demais. Querida, em dia amanhosa, me diga aí sonho se não me quer mais. Eu estou sofrendo, é tão ruim. Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você é pra mim. Eu estou chorando, é tão ruim. Sozinho no mundo, sou um vagabundo. Meu abraço, é, a esse casal de lá do São José, meu amigo Jaro e também Tigre. É, chegaram aí, tô todo mundo participando, apesar que chegaram já no final, né? Aqui tinha lá de mil pessoas, todo mundo brincando, não é boa. E vocês chegaram já no final, mas foram recebidos, né? Vou botar pra cá de venda nesta casa, ao contrário, terei que abandonar. A mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar. De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada? Para muitos, ela pode valer tudo, mas para mim, ela já não valerá. Vem, dizia uma casa, ao primeiro que chegar. Vem, dizia uma casa, dá-se por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Quero, te dizer baixinho, com todo o carinho, o que eu sinto por ti. Espero, espero, uma chance sua, nesta noite de lua, ter você aqui. E quando essa chance chegar, eu vou lhe afoçar o seu coração. Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Segura, Andréa! E aquele abraço, nosso amigo Lor Pitongo. Aquele abraço. Na hora do seu casamento, eu em Severo, eu também estava lá. E com lágrimas nos sonhos, o outro eu vi você casar. E eu vi quando o vicário perguntou-lhe o sim. Quando você respondeu, ó Deus, como doeu aqui dentro de mim. Quando você respondeu, ó Deus, como doeu aqui dentro de mim. Da igreja eu saí chorando, ó Deus, no banco de praça me sentei. Já estava casada com outro, a mulher que eu mais amei. Se você está aí sozinha em plenas madrugadas. Então saímos pra bater um papo e tomar um vinho. Se você perder o seu amor, está magoado. Calma aí! De repente no final da noite a gente acha o caminho. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira, venha me encontrar. Se enrolar o clima, tudo que pinta, pode ser pra valer. Segura aí, cara, segura aí, cara. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe não renasce a paixão. Severo é o poder. Tchau, tchau e até! Outro dia, pessoal! Já tá dando quatro horas da manhã, né? É! E brincaram até demais vocês! Te divertiram demais! Aquele abraço pra vocês! Divino o show! Eu canto porque fez meu coração... Segura aí, cara! Eu canto porque fez minha franqueira Como posso lamentar o meu coração? Diante da minha grande dor! Me pediram pra não cantar apaixonado! Me pediram pra não cantar meu amor! Como posso resolver minha tristeza? Diante da minha grande dor! Andréa me falou pra mim assim... Miro o show! Você cantar demais! Eu tenho certeza quando você foi embora! O povo vai correndo atrás! O povo vai correndo atrás! Jorge Chagra é o meu grande amigão! Tá do meu lado e tá junto com o Severo! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza que são dois homens de bem! Comiram o show! Quem sabe o caso é certo! Por isso eu canto pra você de coração! Essa galera que eu amo esse porvão! E tem gente que tá chegando procurando festa! Tu chegou tarde e não encontrou foi nada não! Tinha mulher aqui até pra sobrar! Mas as meninas todo mundo quer dormir! Porque amanhã é domingo! Elas acordam e vão ter que estar aqui! Porque amanhã vai ter a rapaz! O padroeiro que é o santo do lugar! É o São Roque se a gente apegar com ele! Eu tenho certeza que nada vai te faltar! Alô São Roque! Tô falando de você! Onde estiver você possa me escutar! Você ajuda e vira o show todo momento! É o meu espaço no lugar que eu chegar! Que me livre do perigo, meu São Roque! A todo momento eu sempre vou te amar! Eu deixo um abraço pro povo daqui do lugar! É o Cipo Alto! É o lugar de gente boa! Vira o show! Tá terminando o show dele! Mas amanhã essa festa continua! Meu amigo Jaro, que é o dono aí do som! Qualquer hora eu posso te procurar! Porque o teu som é gostoso e tem qualidade! Pra mim vale tudo e tá em primeiro lugar! Severo me falou que o som é bom! Se o som é bom dá vontade de eu cantar! Agora mesmo vou pegar a carona do meu amigo Inca! Pra não ter precisão de Severo e me levar! Eu agora vou terminar a minha festa! Porque o dia tá querendo clarear! A primeira vez que eu vim desse lugar! A primeira vez deu vontade de eu ficar! Eu arranjei a ter uma namorada! Não foi com minha cara! E logo quis me largar! Eu falei, eu não posso te afoçar! Que você goste nunca de mim! E se desse certo, esse namoro nosso Era amor pra nunca ter fim! Severo, eu deixo meu abraço! Pra o São Rock que é o santo do lugar! E que sabe, com vida e saúde! Ele me ajuda e nem no show pode voltar! Eu tenho certeza que vocês gostou de mim! Qualquer hora manda Severo me buscar! Porque o São Rock, ele é o padroeiro! É protetor e ele vai nos ajudar! Severo me falou pra eu falar! Falar de quem é uma pessoa popular! Eu só faço meu show em gente boa! É uma pessoa que tá no lugar que tá! O Jacaré é um juiz meio ladrão! Tomou o curso de engraçado até passou! Severo disse que na inauguração desse estádio! Você é quem ele contratou! Cuidado pra não roubar aí no campo! Cuidado, tu tem que aprender a marcar! Porque senão a galera corre atrás! Em casa tu nunca pode enxergar! Eu gostei, eu adorei por cinco ao! Amanhã eu vou ter que comentar! Falar com o povo de lá de São José! Eu vi um povo que se sabe comportar! Eu toquei das dez até as quatro! Teve polícia e ninguém quis abusar! O meu abraço ao meu glorioso São Rock! É o protetor e é o santo do lugar! Miro o show! Hoje ele vai ter outra festa! Tem que dormir, ele vai ter que descansar! Um abraço ao meu amigo Severo! E outro abraço a Jaruki ficou de lá! Eu canto pra alegrar a multidão! Eu canto e tenho vontade de cantar! Já tem direito e tá ali me olhando! Sandoval deu risada, olhou pra cá! Eles falaram, esse aí é uma disca! Filho da terra e mora em meu lugar! É Miro o show de praia, sei lá prendeiro! Deus deu o dom e ele sabe cantar! Meu padroeiro, o meu padroeiro São Rock! Ele ajuda e a gente vai votar! Deixa um abraço pra esse povo tão bacana! O povo educado, eu adorei o teu lugar! É se voar o que eu vim a primeira vez! Seu testadário, eu vim correndo pra votar!